Você é muito bem-vindo! É um prazer ter a sua companhia hoje, dia 5 de agosto, aqui no nosso programa. Que você se sinta bem, hoje é um dia especial, hoje é o dia do Senhor. E eu espero que a sua família e você tenham passado uma semana maravilhosa ao lado de Jesus. Talvez você enfrentou algumas dificuldades, problemas ou quem sabe muitas alegrias. O que importa agora é que nós estamos na presença de Deus com os nossos amigos. E é muito bom ter a sua companhia mais uma vez aqui. Eu não sei se você já parou para pensar um pouquinho sobre o tempo. O tempo é um dos maiores presentes que Jesus nos dá. Quanto tempo você passa em família, com seus amigos? Quanto tempo você passa com Deus? Você sabe que quando a gente ama de fato uma pessoa, a gente passa tempo com ela. E essa é a essência do sábado. Jesus nos ama tanto que Ele separou 24 horas do nosso tempo para passar juntinho com a gente. E eu espero que você passe esse dia com o Senhor do sábado, Jesus Cristo. E nós estamos muito felizes porque a gente recebe, neste momento, no nosso culto de pôr do sol aqui, algumas pessoas muito especiais. E nós vamos agora nos apresentar. Eu começo com a minha amiga ali na ponta. Qual é o seu nome? De onde você vem? Feliz sábado. Feliz sábado. Meu nome é Ana Carolina. Eu vim de Guarani. E eu gostaria de mandar um beijo para os meus amigos e meus familiares. Que bênção. Prazer ter você com a gente. Seu nome? Maria Mello. Sou de Guarani do Oeste também. Quero desejar um feliz sábado a todos. E também mandar um abraço para minha filha em Corumbá. E ela fará aniversário dia 2. Ela fez aniversário dia 2 de agosto. Ah, maravilha. E quero dar os parabéns para ela. E um beijão para eles todos e também para a Igreja Central de Corumbá. Maravilha. Meu genro, minha neta, minha filha e meu neto também, Renner, Daniel e Bruna. Que bênção. Seja bem-vinda com a gente aqui. Feliz sábado. Meu nome é Adalberto Mello. Sou do Distrito de Fernandópolis, Igreja de Guarani do Oeste. Quero mandar também um abraço aos nossos irmãos lá de Guarani do Oeste. Prazer, Adalberto. Vocês são familiares, não é? Sim. Sejam bem-vindos. Obrigada. Feliz sábado. Meu nome é Eliana Mello. E sou de Guarani do Oeste também. É um prazer muito grande estarmos aqui. E quero mandar um abraço para todos os meus amigos, familiares e irmãos também da Igreja. Deus abençoe a todos. Um abraço para todos. O seu nome? Débora Mello, de Guarani também. Gostaria de mandar um abraço para a equipe jovem lá de Guarani que está assistindo a gente. E um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Pastor, você é presente. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Um feliz sábado a todos. Eu sou natural daqui de Jacareí, mas hoje atuo como pastor em São José dos Campos, no distrito do Jardim Esplanada. Maravilha. Seja bem-vindo, pastor. Inclusive, fez uma semana de oração para nós no Novo Tempo. Prazer recebê-lo aqui. Olá, Milton. Olá, maestro. Tudo bom? Meu nome é Jardim Santos, sou maestro de Nivora Altos do Rei. E estar junto com vocês aqui para esse pôr do sol é uma alegria, um prazer muito grande. Prazer, pastor Jardim. Vamos agora apresentar a nossa querida banda aqui atrás. É, tudo bom, Milton? Eu sou o Sidney e eu sou de São José dos Campos. Feliz sábado a todos e eu gostaria de mandar um abraço aos meus pais hoje. Prazer. Um abraço aos pais do Sidney, nosso amigo aqui ao lado. Tudo bem? Feliz sábado. Eu sou o Marcos Pedro. Eu sou daqui de Jacareí também e eu gostaria de mandar um abraço para toda a minha família. Maravilha. Esse é o nosso querido amigo Marquinhos, né? Ali na ponta, se apresente, por favor. Olá, bom sábado a todos. Eu sou o Fernando e eu faço parte dessa família aqui, do Nivora Altos do Rei, primeiro tenor. É a primeira vez que o Fernando vem ao Feliz Sábado, né? Primeira vez. E está sendo realmente uma alegria muito grande. Bom, seja bem-vindo ao seu lado. Eu acho que ninguém conhece agora, né? É, não. Um ilustre desconhecido, né? Não sei se é ilustre ou enfim. Mas enfim, meu nome é Tarsis Iraides. Eu estou muito feliz por estar aqui. Um feliz sábado a todos. E eu gostaria de mandar um abraço especial lá para os meus amigos goianos da cidade de Goiânia. Também, tanto da igreja central de Goiânia, quanto da igreja da Vila Nova. E também aos uberlandenses. Esse é o meu recado nesse dia. Maravilha. E por último, olá, eu sou o pastor Denis Versiani. Eu sou, faço parte, como o Fernando disse, também da família do Arautos do Rei. É um prazer enorme, Milton, estar aqui com vocês no Feliz Sábado, celebrando esse momento gostoso. Eu quero mandar um abraço especial para minha gatinha, minha esposa Priscila e o meu meninão, Noa, que logo, logo vai estar fazendo aniversário. Nesse é o primeiro ano. Maravilha. Pastor Denis, também é a primeira vez aqui no Feliz Sábado. Eu sei que algumas pessoas gostariam de participar ao vivo aqui no nosso culto de pôr do sol. Nós recebemos aqui uma visita ilustre dessa família tão querida. Se você realmente tem o interesse de participar conosco aqui nos estúdios, você pode entrar nesse endereço, novotempo.com.br Feliz Sábado. E ali você vai clicar Você no Feliz Sábado. Tá bom? A gente quer ter a sua presença aqui. Faça a sua inscrição e vai ser muito bom recebê-los com a gente aqui nos estúdios da rede Novo Tempo. Você sabe que em todo culto que a gente faz diariamente em casa e no culto de pôr do sol, a gente louva a Deus com música. E é isso que a gente vai fazer agora. Una-se conosco agora nesses momentos de louvor com essa música tão especial Falar com Deus. Na oração, eu encontro calma, na oração, eu encontro paz. Orar a Deus faz minha alma Falar com Deus me satisfaz Falar com Deus me privilégio Abrir a alma ao Criador Sentir que os céus estão abertos no que é a voz do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz Seu amor não tem fim, em seu perdão Encontro paz Esse momento de paz, de harmonia, de amor E nós queremos fazer uma declaração a Jesus agora Ele que é o Deus de Israel Você vai olhar nos olhos desse Senhor maravilhoso E vai cantar essa música Uma declaração de amor Você vai dedicar o seu tempo, a sua vida Tudo que você é a Jesus neste momento Deus de Israel Cristo Jesus Habita em mim Espírito Luz Grande é o Deus de Israel Grande é o teu nome, ó Deus de Israel Pois tu criaste a terra e o céu Hoje tua glória invade meu ser Aleluia 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 Mais uma vez Grande é o teu nome E o teu nome é o meu Deus de Israel Pois tu criaste a terra e o céu Hoje Tua glória invade meu ser Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu gosto de pensar que o culto de pôr do sol É um momento para toda a família As crianças já cantaram com a gente Mas agora chegou um momento especial para elas com a Tia Cecel Então preste atenção nessa historinha com a Tia Cecel E vamos para a nossa história de hoje Que a galerinha já está aí preparada esperando a historinha E a gente hoje vai falar sobre um tema muito importante Como que é o caminho para o céu? Você sabe como que a gente chega até o céu? Já sabe? Que beleza que você já sabe isso Mas hoje eu vou te dar mais algumas sugestões Para você chegar direitinho lá no céu Vou te mostrar aqui Eu trouxe aqui comigo Eu ganhei essa caixinha aqui Não é bonita? Vou mostrar para essa aqui Ganhei essa caixinha bem bonitinha Certo? Só que ela tem o que? Um cadeado E esse cadeado precisa ser aberto O que será que tem dentro? Deixa eu ver Ela está leve Não sei Deixa eu segurar aqui Não faz barulho lá dentro O que será que tem aqui? Bem, vamos descobrir Me deram também Muitas chaves E cada chave que eu tenho aqui Eu quero tentar Vamos ver Nessa chave Eu tenho escrito Boas obras Será que eu fazendo boas obras Eu vou conseguir abrir essa caixinha? Ué É sempre bom fazer coisas boas Para os outros Pelos outros, né? Vamos tentar Vamos ver se ela abre Essa aqui Ela entrou Mas não está abrindo Vamos tentar outra É, não deu certo não Vamos tentar Obediência Será que com obediência Eu vou conseguir abrir Essa caixinha aqui? Vamos tentar Não, não deu certo também, gente Já sei Eu creio que a gente vai conseguir Abrir com amizade Porque, ó É muito bom fazer amigos Jesus quando andou nessa terra Fez muitos amigos E com certeza Para eu chegar no céu Eu acho que eu tenho que ter muitos amigos E ser legal Ser legal assim Honesto com os meus amigos Vamos tentar Não está abrindo não, gente Eu acho que a produção Não me deu a chave correta aqui Ah, já sei É a bondade Através da bondade Eu posso Fazer o bem para os outros Agradar os outros E eu também fico feliz Com certeza Eu sendo bondoso Eu vou para o céu Vamos ver Ah, não Não foi De novo Já sei Se eu fizer muitas doações Dinheiro Com certeza O dinheiro consegue tudo Com o dinheiro Eu vou chegar lá no céu É esse o resultado Entrou Vamos tentar Estou desistindo já, viu Já sei Eu tendo uma religião Eu consigo chegar lá no céu Porque a religião é tudo A gente pode ir à igreja Pode ter um lugar para se encontrar Encontrar os amigos Com certeza a religião vai me ajudar A chegar lá no céu Não, não é isso Tem mais uma chave E eu acho que esta chave Eu vou conseguir Olha o que está escrito Nesta chave Jesus Será que através de Jesus Eu consigo chegar lá no céu? Vamos ver O que você acha? Tchan, 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 tchan Abriu Agora eu vou poder descobrir O que eu tenho aqui Primeiro de tudo Achei uma coisa Olha só Eu achei o céu Hum Agora eu estou entendendo tudo Através de Jesus Eu consigo chegar lá no céu E encontrar Deus O nosso Criador O nosso Mantenedor Quem nos ama De coração Que mandou o seu filho Jesus Aqui na terra Para morrer por mim E por você Ele nos ama tanto Tanto Que ele colocou Jesus No nosso caminho Para ser Um amigo nosso O tempo todo E para que a gente consiga Chegar no céu Vocês perceberam Que não é sendo obediente Ou isso Ou tendo uma religião Ou tendo dinheiro Que eu vou conseguir chegar no céu É só através de Jesus Que promessa maravilhosa Eu quero ir para o céu E você? Ah, também quer, não é? Então Se apegue em Jesus A cada dia Esteja pertinho dele O tempo todo Que com certeza Desse jeito Você chegará até o céu Um beijo carinhoso Para você Fique com Deus E a gente se encontra No próximo programa Muito obrigado Tia Cecel Que historinha fantástica E agora nós queremos Oferecer um presente Para você Que acompanha Aqui o programa Feliz Sábado Nós no Quarteto Arautos do Rei Nós trabalhamos Na escola bíblica Que é o coração Da Rede Novo Tempo E a gente distribui Gratuitamente Alguns estudos Da palavra de Deus E aqui no Feliz Sábado Nós queremos presentear você Com essa linda revista Momentos de alegria Você vai receber gratuitamente Na sua casa É só você Entrar em contato Com a gente Nós vamos agora Ler algumas promessas Da Bíblia E eu não sei Se você tem na sua casa Uma caixinha de promessas Se você não tem Você pode ter Uma caixinha virtual Você acessa O nosso site Do Feliz Sábado E você pode Entrar Aqui nessas promessas No aplicativo Que a gente oferece Para você No nosso site Aqui do Feliz Sábado Tá bom? E cada um Vai escolher Uma promessa Da palavra de Deus E é isso que a gente Quer fazer com você Agora A Ana Carolina Vai começar Com a gente E você vai meditando Um pouquinho Na palavra do Senhor A minha promessa Está em Salmos 9 e 1 Eu te louvarei Senhor Com todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Que benção Dona Maria Mello Por favor Está em Jeremias 9 e 24 Mas o que se gloriar Glorice nisto Em me conhecer E saber que eu sou o Senhor E faço misericórdia Juízo e justiça na terra Porque dessas coisas Me agrado Diz o Senhor Amém Ana Por favor A minha se encontra Lá em 1 João 2 6 Aquele que diz Que está nele Também deve andar Como ele andou Amém Devemos estar no Senhor Por favor Próxima promessa Débora Salmos 3 3 Porém tu Senhor És meu escudo A minha glória E o que exalta A minha cabeça Amém Pastor Charles Por favor A minha está no último livro Da Bíblia No livro do Apocalipse No capítulo 3 20 Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Amém Que isso aconteça Com todos nós Não é? Pastor Jada A sua promessa Por favor Se encontra aqui em Salmos 3 O versículo 4 Com a minha voz Clamei ao Senhor E ouvi-me desde O seu santo monte Amém Precioso demais Amém Sidney Sua promessa O Senhor É a força do seu povo Também é a força salvadora Do seu ungido Salmos 28 8 O Senhor É a nossa força Não devemos ter medo Marquinhos A sua promessa A minha saiu em Provérbios Capítulo 16 Versículo 3 Confia ao Senhor As tuas obras E teus pensamentos Serão estabelecidos Olha que maravilha Quarteto Arautos do Rei Tem muitos projetos Obras a serem feitas A gente pode confiar Nessas promessas Não é Fernando? A sua promessa? Está em Apocalipse 2 Reciclo 10 Não temas as coisas Que tem de sofrer Ser fiel até a morte E dar-te-é a coroa da vida Amém Que maravilha Existe uma coroa Para nós Pastor Tarsis Deus é bom Exatamente E a minha promessa Está em Lamentações 2 19 E diz assim Levanta-te Clama de noite No princípio das vigílias Derrama como água O coração Perante o Senhor Levanta a ele As mãos Pela vida de teus filhinhos Que desfalecem de fome A entrada De todas as ruas Que Deus Deus esteja com as pessoas Que nos assistem Que a promessa dele se cumpra Pastor Denis Pastor Milton Nós somos a árvore de Deus E ele promete Em Isaías 27 3 O seguinte Eu Senhor Aguardo E a cada momento Arregarei Para que Ninguém lhe faça dano De noite E de dia Aguardarei Maravilha E eu termino com a minha promessa Eu gosto muito Jeremias 29 Verso 13 Que diz assim Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração É importante nós perguntarmos Por que que a gente busca a Deus? Por que que você busca ao Senhor? Você sabe que no quarteto Arautos do Rei A gente costuma viajar bastante E eu aprendi uma lição Nesses anos Eu nunca devo voltar de uma viagem Sem um presentinho Para os meus filhos O Miguel e o Rafael Só que quando eu chego em casa Depois de uma viagem longa De 10, 12 dias Eles já querem um presente Então eu fiz um trato com eles A gente conversou antes E eu falei assim Filhos Sempre quando o papai voltar Antes de dar o presente A gente vai passar um tempo juntos A gente vai conversar Eu jogo eles para cima Eles vão nas costas do papai E a gente passa um tempo junto Antes de buscar ao Senhor Pedindo alguma coisa Jesus nos diz Que a maior bênção Que Ele quer oferecer para nós É Ele mesmo E a Bíblia diz Se você me buscar De todo o vosso coração Você vai receber A maior das bênçãos Que é a presença do Senhor Quanto mais Deus é buscado Mais Ele é encontrado Você está buscando Deus para quê? Para ganhar alguma coisa Para pedir Talvez um emprego Talvez dinheiro Um pedido pela saúde O que Jesus quer dar Para você Nesse sábado É a sua presença É Ele mesmo Jesus quer abraçar você Jesus quer beijar você Antes de dar Tantos presentes maravilhosos Até a salvação Jesus quer dar A presença dEle Na sua vida Talvez você esteja Sozinho em casa A sua família Não está com você A presença de Jesus Está aí E nós queremos agora Dar um presente para vocês Eu vou chamar Os meus amigos do quarteto A gente vai cantar Essa música Que fala de uma batalha De Jacó Com o próprio Deus E Jacó disse assim Senhor Eu não vou deixá-lo Se o Senhor Não me abençoar Fica comigo Senhor E eu quero que você Peça isso para Jesus também Nessa entrada de sábado Quando sou em pensamento Eu contemplo o teu poder Vejo as tuas maravilhas Vejo um lindo entardecer Me pergunto assim calado O que fiz para merecer Esse amor tão declarado Esse dom que vem de Deus Meu desejo é ser leal Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei E como fez Jacó Eu não te deixarei Se não me abençoarei Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Só o brilho dos teus olhos É capaz de devolver A esperança já perdida A vontade de viver Só teu braço tão amigo É capaz de me envolver É capaz de me envolver No calor do teu abrigo Onde posso me esconder Meu desejo é ser leal Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei E como fez Jacó Eu não te deixarei Se não me abençoarei Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus Amém Eu quero convidar os meus amigos Que estão aqui na nossa casa E você também Para nós terminarmos o nosso culto Com uma oração Nós faremos aqui um semicírculo E nós iremos agradecer a Deus Pela entrada desse sábado Por favor Por favor Jader Vem aqui também Vamos agradecer a Deus Pela benção desse dia Como família Novo Tempo A gente convida você Para nós orarmos juntos Querido Deus Querido Deus Nós queremos a benção Da tua presença nesse sábado Por favor visite os lares As famílias Visite as crianças Os casamentos Visite os doentes As pessoas que estão passando necessidades Que Jesus esteja com cada pessoa Que nos assiste neste momento Entregamos a nossa vida Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Um feliz sábado para você Que Deus abençoe você e sua família Em nome de Jesus Jesus Amém Comandante Amém 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 Amém